E apita o árbitro, a árbitra aqui, Copa Lausanne 50, 2x1, time do Buti vence o time do Amigos do Rei, jogo movimentado, o Amigos do Rei deu uma sufoco aí no finalzinho do segundo tempo, mas o time do Buti tá completo, com banco, com tudo, e o Amigos do Rei lembrando, com um jogador a menos, lá vem o time do Buti, vai jogar, jogou na área, jogou, defendeu, o goleiro, defendeu o goleiro Sombra, é isso que eles vão tá se arriscando, o time do Amigos do Rei. Reginaldo, tocou na bola, tocou curtinho. Reginaldo, número 9, tocou curtinho, de novo com ele, jogou com o número 2, Magrão, Magrão jogou bem, Reginaldo desarmou, perdeu a bola, entrou o número 15, o Reginaldo. Tocou um monte de jogador, o time do Buti agora na segunda etapa, tirou ali o zagueiro Borges, dividiu a bola ali no número 8, o número 8 que chegou, eles não falaram não, sobrou, lá vem o time do Buti. Vai jogar aqui na direita, com o número 14, Claudinho, Claudinho, o Zé tocou, tirou ali, opa, deu a falta ali, não sei se foi falta. Foi falta. Para aí, para aí, vira aí, vira aí. Parou, parou. O Buti praticamente trocou o time, só que mudou as áreas. Gente, tá jogando muito fácil. Chegou o Valsir. O time do Amigos do Rei agora tá com 2, 4, 6, 8, 10, agora completou. Agora tem 10 jogadores, 11 certinho. Cheira e Valsir. Chegou o Reginaldo. Chegou o Cheira, conseguiu o Reinaldo. Não conseguiu, lá vai o time do Buti. Tocando a bola. Tá na direita, praticamente trocou todinho o time do Buti. Lá vai na linha de fundo. Não foi. Tirou ali o zagueirão. O Galindo. Galindo tirou a bola. Lá vem de novo o time do Buti. Tocou. Mais atrás. Vai, vai bater. Bateu sobre o Buti. Erra a batida ali do jogador do Buti. Vamos ver. Quem bateu ali. É o número 21 não, não é o 21 não. Depois eu falo. Vai o Borges. Tocou o time do Buti. Tocou o Magrão. Magrão domina. Tocou ali com o Reinaldo. Bom de bola o Reinaldo. De novo. Recebe de novo a bola. Não acompanhou o lateral para o time. No 22 é o Manuel. Que recebe a bola o Manuel. Manuel domina. Tocou para o Índio. Índio dominou. Vai tocar. Tocou curtinho. Fez um 2. Foi o número 15 ali o Reginaldo. Tocou. Perdeu a bola. Caralho! O Índio perdeu a bola. Sobrou a bola ali com o Reginaldo. O Reginaldo o Índio foi. Conseguiu. Foi na bola. Lá vai. Neizinho. Esse é bom de bola. Fez a falta ali o número 15. Reginaldo falta para o time do Amigos do Rei. Tocou a bola. Reinaldo, Reginaldo. Reginaldo e Reinaldo. Avisão 9 e 10. Tocou. Reginaldo. O Índio chegou. Não achou nada. Lá vai. Número 21. Que entrou agora. Fintou. Lá vai ele. Jogou na linha de fundo. Para o Neizinho. Neizinho. Chegou o Valsir com tudo. Tiro de meta para o time. Do But. Entrou também o goleirão Fábio. No lugar do Maruã. O Índio tocou a bola. Perdeu a bola. Lá vai o time. Tocou. Reginaldo. Fintou. Tirou. O Índio. Bela bola. Contra ataque. Bela bola. Bela bola. Bela bola. Contra ataque do But. Lá vem o But. Atual campeão da Copa 50. Encontra no chute. Pedro Lauzana no passado nas penalidades. Cobrou o tiro. Olha o Magrão soberano ali. O Magrão. Limpa a jogada e sai na boa. Opa. Bela bola. Tocou a bola. Lá vai o Biro. Perdeu a bola. Deu a bola. Lá vai o Reinaldo. Reinaldo. Tocou. Passe errado. O Índio. Passe errado em 5 minutos. O Índio. O Índio tocou com o Reginaldo. Reginaldo na bola. Lá vai o Biro. Jogou aqui com o número 22. José Mário. José vai jogar. Vai na linha de fundo. Opa. Não deu falta. Tiro de gata. Para o time. Do Amigos do Rei. Lá vai o time do Amigos do Rei. Tocou a bola ali o Reginaldo. O Reginaldo tocou. O Neizinho. Neizinho. Tocou. Opa. Impedido. Impedimento ali. Do jogador. O Xera. E lá vem o time do But. Lá vem o But. Toca a bola. Tocou. Tocou com o número 21. O Zé Mário. Dominou. Tocou com o Reginaldo. De novo o Zé Mário. Tropicou na bola. Vai. Tiga. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Lá vem o time do... Lá vem o time do Amigos do Rei. Reginaldo. O Índio na bola. O Índio é mais novo e pegou a bola. Pegou a bola. Tirou ali. Bateu. Número 2. Quem tocou lá foi o número 2 de Bahia. Jogou na esquerda. Quem chega é o Biro. Biro número 22. Tocou um 2. Lá vai o Biro. De novo Bahia. Lá vai o Biro. Entrou na área. Bateu. Pra fora. Pra fora. Bela batida ali do Biro. 1-2 pro Bahia. Foi pra fora. Tiro de meta. O Esqui reclamou ele aí. Foi pra dar pena. A bandeirinha veio aqui, conversou, tiro de neta para o time do Amigos do Rei. Lá vai, dominou na bola, lá vai o Viro. Bateu no aranha. O Mossoró, você ficou desconcentrado, né Mossoró? Desconcentrou, né pai? Respeita a minha, respeita as minas, tem que ficar quieta agora, Mossoró. Adianta, porra, adianta! É o madrão. Não tirou, jogou lá, foi o número 4, o Galino. E o time insiste, vai, passou ali o número 8. Lá vem o time do, o time é valente, o time do Amigos do Rei, sem banco, hein pai? Sem banco o time deles. Vai chegar o Cheira, não consegue chegar. Fez a falta lá. A mesma volta que aconteceu aí, aconteceu lá. Ali ela não deu, e lá ela deu. Esse canteio para o time do Amigos do Rei. A mesma volta que aconteceu aqui. Chegando a bola é o Reginaldo, bate bem na bola. Todo mundo na área. Reginaldo na bola. Vai bater o Reginaldo, vai meter de três dedos, hein? Vai meter de três dedos. Meteu a bola, tirou. Todo mundo. Sobrou com o Nenzinho. Lá vem o índio. Contra-ataque ali do Guti. Reginaldo pede a bola. O Bahia demorou. Demorou, o Bahia. O Bahia demorou. Lá vem o time do Amigos do Rei. Passa errado. Bahia. Biro. Tocou. Zé Carlos, de novo com o Biro. Jogou aqui na direita. Lá vem o time do Guti. Vai bater, entrou na área. Vai fazer o cruzamento. Tirou a zaga ali. O Reginaldo não chegou. Lateral para o time do Guti. Tocou na bola, perdeu a bola ali para o Neizinho. O Bahia não foi nada. Entrou na área. Opa! Não foi nada, ombro. Não foi nada. Então, número 21. Tocou na bola, dentro da área. Tocou, tirou ali. Lateral para o time do Guti. Tocou com o Índio. Tocou curtinho. Tirou ali. O número 22. Perdeu a bola. Perdeu o quê que dá a bola? Vai jogar aqui. Jogou aqui com o número 21. José Mauro fez o cruzamento. Perdeu na área, defendeu o goleiro. Bela defesa do goleiro Sombra. Dá para ver com o Sombra no goleiro. Está quebrando o vale. Tocou o Reinaldo. Reinaldo sozinho. Passou. Opa! Fez a falta. Agora foi a falta ali no Reinaldo. Falta para o time. Tempo de jogo. Estamos agora com 11 minutos de jogo. É, 11 minutos. 11 minutos jogado. Tocou na bola. Lá vem o time do... Lá vem os do rei. Tocou a bola. Reginaldo. Tirou o Índio ali a bola. Tocou o Bahia. Bahia para o Reginaldo. Vai tocar. Tem o José Mauro. José Mauro. José Mauro aqui na direita. Tocou atrás com o número 14. O Claudinho. Claudinho com o Bahia. Bahia jogou com o Biro. Biro vai jogar lá na ponta esquerda. Lá vem o time do Buti. Bahia. O Biro. Acho que vai bater. Bateu para fora. Fraquinho, fraquinho para fora. Tiro de meta. O goleiro sombra na bola. Dominou tranquilo. Lá vem o time do Buti. Vinha. Perdeu no pé de ferro. Lá vem o Amigos do Rei. Tocou na bola. Tocou aqui com o Magrão. O Magrão dominou. Com o Neizinho. Fez um golaço aí no 2x1 no finalzinho do jogo. Vai tocar com o Cheira. Lá vem o Cheira. Cheira dominou. Vai no Manamano. Vai no Manamano. O Claudinho nele. Lá vai o Cheira. Dominou. Vai jogar. Jogou na área para ninguém. Lá vem o Buti com o Índio. Índio tocou para o Reginaldo. Reginaldo. José Cláudio. Jogou no vazio. Foi. Fez o cruzamento. Vai fazer. Fez o cruzamento. Bateu. Tirou a zaga. Bela jogada ali do José Mauro. Fez o cruzamento e tirou a zaga. Era a bola no chão para bater no gol. Abriu todo mundo. Escanteio. Vai bater. Curtinha ali o Bahia. Bateu. Reginaldo. Vai jogar na área. Jogou. Tirou a zaga. Sobrou de novo para o time do Buti. Lá vem o Índio. Vai bater. Não. Preferiu jogar com o Biro. Na ponta esquerda. Fez o cruzamento. Todo mundo na área. Bahia. Reginaldo. Reginaldo. Deu o toque para trás. Sobrou. Bateu. E o gol. Gol. É do Buti. Ele, 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 ele. Claudinho. Camisa 14. Copa Lausanne 50. 13 minutos dessa segunda etapa agora. Labuti. 1, 2, 3. Amigos do Rei 1. O Claudinho pegou uma bola de fora da área. Meteu um arco. Não deu para o goleiro Sombra. Agora o Buti vence por 3 a 1 com mais tranquilidade agora. 3 a 1. Lá vai o Reginaldo. Lá vai o Reinaldo. Sofreu a falta. A falta para o time do Amigos do Rei. O Biro chegou chegando. Vai pedir desculpa. E lá vai o Reginaldo. Tocou o Borges. Chegou o Índio. Conseguiu. Claudinho. Vai jogar lá na esquerda. Bela virada do Claudinho. Chega o Bahia. Bahia dominando. Jogou. No mano a mano. Lá vai. Lá vai o time. Lá vai o time do Buti. Colocou. O zagueiro colocou para fora. Se não tira o Reginaldo estava ali prontinho para bater e fazer o quarto gol do Buti. Copa Lausanne. 50. Quem jogou ali foi o Miranda. O Miranda foi lá na linha de fundo e cruzou. Lá vai o Biro. Vai bater. Não. Jogou. Na direita. Fez o cruzamento. Na área para ninguém. O José Mauro foi lá. Cruzou na área para ninguém. Tiro de meta que já saiu. O time do Amigos do Rei. Tocou curtinho. Perdeu a bola. Valsir. Reginaldo. Tocou curtinho. Miranda. Vai bater. Abriu. Bateu. Defendeu o goleiro. Defendeu o sombra. Bela batida do Miranda de fora da área. Vem aqui rapidinho. Ó. Fica aí ó. Lá vai o Nenzinho. Tocou curtinho. Lá vai o Magrão. Magrão domina. E perdeu a bola para o Biro. Magrão pediu. Lá vai o Miranda. Miranda vai para dentro. Tiro. Olha o Nenzinho jogando. O Bahia tentou bater para fora. Tiro de meta para o time do Amigos do Rei. Tocou na bola. Lá vem o time do Gute. Tocou a bola. Jogou no vazio. Não tem ninguém. Opa. Impedimento. Eu não sei se estava impedido. O Miranda estava lá. Lá vem o time do Amigos do Rei. 22. O 22. Assinou. Perdeu a bola. Lá vem de novo. Voltou. Flavinho. Número 23. Ela é rápida. Vai para cima. Vai meter a fumaça o Flavinho. Dominou. Tocou atrás. Lá vem o time. Tocou Bahia. O Biro com a bola. Vai bater o Biro. Bateu. Defendeu o Sombra. Bela defesa do Sombra. Subiu ali o Valsir. Dominou. Bateu. Bateu cabeça. Bateu cabeça. Foi cabeça com cabeça. Água lá. Água lá para acudir o jogador do Amigos do Rei. Bateu cabeça. 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 O jogador está sendo atendido ali. Jogo aqui. O Zé. Zé Mauro tocou curtinho. Reginaldo. Reginaldo tocou curtinho. Claudinho. Chegou o Bahia. Bahia tocou. Lá vem o time do Buti. Recomeça o jogo. Temos 20 minutos. Não fez a falta. Jogou. Foi na linha de fundo. Tocou. Tirou ali o número 8. Bela atirada o Magrão. Tirou na bola. Lá vai o Neizinho. Tentou. Perdeu a bola ali para o Claudinho. Voltou. Reginaldo. Viu para o Biro. Biro jogou. Vai bater. Bateu. Longe do gol. A batida ali. O Flavinho foi muito em cima. Tiro de meta para a equipe. Até gol você faz para os times dos caras, né? Aceita a mão? Não. Não. Você pode falar para mim. Não, mas não adianta nada. Vai já. Já foi já. Mas não. A bola passou na sua mão. Lá vem o time do Amigos do Rei. Dominou. Vinha. Lá vem o Buti. O Buti. O contra-ataque. Tocou. Lá vem o Flavinho. Perdeu. A bola sobrou aqui para o Zé. Lá vem o Zé. O Zé vai fazer o cruzamento. Fez o cruzamento na área. Tirou o goleiro Sombra. Bela defesa do Sombra. Tirou a bola da cabeça ali do Miranda. De novo. Roubou a bola. Lá vai o Bahia. Bahia dominou. Fez um dois. Não está impedido. Bateu. E o gol. Gol. É do Buti. Uma bola açucarada do Bahia. O Miranda entrou. Bateu firme. Sem chance para o goleiro Sombra. Agora Buti. Um, dois, três, quatro. Amigos do Rei. Um. Mirandinha. Miranda. 21 minutos. Dessa segunda etapa. Tocou na bola. Lá vem o time. Lá vem o Cheira. Vim o Cheira. Perdeu a bola. Já entrou lá de novo o número 17. Tocou na bola. Bahia. Tocou com o Biro. O Biro tocou com o número 14. O Claudinho. Lá vai o Zé. O Zé foi. Jogou com o Reginaldo. É só bater. Bateu. Para fora. Reginaldo bateu. Temos 22 minutos. Dessa segunda etapa. Segue aqui. Buti 4. Amigos do Rei 1. Olha o moleiro. Olha o moleiro. Fez a curva errada. Reginaldo. Tocou curtinho. Reinaldo. Entrou o número 15. Lá vai. Perdeu. Tocou. O time do Buti. Toca a bola. Tocou curtinho. Lá na esquerda com o Flavinho. Flavinho dominou. Bahia. Dominou Bahia. Jogou atrás com o Biro. Agora vai cozinhar o Galo. 23 minutos. Vai cozinhar o Galo. O time do Buti. Valsir. Ginaldo. Jogando com o Biro. Biro jogou lá na esquerda. Flavinho. Tentou a jogada. Escanteio para o time do Buti. Tocou curtinho. Bahia. Bahia tocou curtinho. Lá vai. Não deu. Flavinho. Flavinho dominou. Tocou curto. Flavinho. Miro. Perdeu a bola. Lá vai o Borges. Borges. Bela lançada. Jogou para o Cheira. Lá vai o Cheira. Lá vai o Cheira. Mano a mano. Vai bater. Bateu. Desviou ali. Contra ataque. Bela arrancada do Borges. Número 3. Está jogando lá na frente. Dominou. Tocou com o Cheira. Cheira de novo. Sozinho. Vai entrar. Ganhou. Falta de ataque do Cheira. Falta para o Buti. Vinícius. Vinícius, quer botar na final? Hã? Vai me cobrir. Vira o jogo. Esquenta. Esquenta. 24 minutos. Segue aqui. 4 a 1, Buti. Dominou. Já está aí. Já estava. Já estava. O Reginaldo. Miranda já estava. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Tocou. Lá vem o time do Buti. Lá vem o time do Dragões. Dragões não. O time do Amigos do Rei. Amigos do Rei. O goleiro. Fábio nem foi exigido nessa partida de hoje. Maruã fez duas defesas. Tomou um golaço ali. do Neizinho. Agora não está. Vai para o gol. Olha o Zé. O Zé. Vai o Zé. Já demorou. Tinha que ter tocado para o Miranda. Tocou atrás. Vai bater. Reginaldo. Tocou de novo. Com o Zé. Impedido. Em pedido o Zé. Tinha um contra-ataque todinho na mão. Voltou. Perdeu a bola. O Biro na bola. Lá vai o Biro. Chogou com o Miranda impedido. É impedido. É impedimento. Tinha um contra-ataque que estava impedido. O Biro na bola. 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 Com o Moçoró. Reginaldo. Dominou. Passou no meio com dois. Fintou até a Juíza. De novo. Fintou. Lá vai o Reginaldo. Vai bater. Bateu. Bateu. Para fora. Bela jogada do Reginaldo. Fintou até. Árbitra. Bateu. Tiro de meta. Para a equipe. Do Biro. Fintou até. Fintou até. Fintou até. Fintou até. Fintou até. É isso. Fintou até. Fintou até. O Zé Preto é fora. O Zé Preto é fora. Vamos, Ernesto! Jogo pegado não aguenta. Mas o impedimento aí foi ridículo. Não aguenta. Não adianta que eu não fizesse funcionando o jogador. Tem que ser melhor. Porque eu estou pagando. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Não aguenta jogo pegado. É bonito. Bate palmas. Jogo pegado não aguenta. Pode perguntar pra todo mundo aqui. Tranquilo. Mas não aguenta. Toma cuidado. Jogo pegado não aguenta. Aguenta. Aí que eu faço pra você que aguenta. Eu vi. Eu vi aguentar. Lá vem o time do Butch. Vence por 4 a 1. Jogou Reginaldo. Voltou Diniz. Lá vai o Bahia. 29 minutos. Bahia. Biro. O jogo está insegura. Aquele negão não segura. Claudinho. Lá vai o Flavinho. Jogou. Perdeu. A bola atirou ali. De novo. Reginaldo. Neizinho. Neizinho jogou no vazio. Jogou ali com cheira. Reinaldo. 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 Toca na bola. Dominou. Perdeu. O Biro veio com a bola. Reginaldo. Tocou a bola. Jogou no vazio. Cheira. Já estava impedido. Impedimento. Com 11 garotos e a Santos e a Carvalho com o Alambrado caindo rapaz. Já apertou. Tranquilo. Passou tudo aquilo ali. Passou qualquer coisa. Vai o Bahia. É uma pegada ali. Pede esquerdar. Pede esquerdar. Pede esquerdar. Pede Paulo. Miranda. Tocou. Bahia. Viro. Passa. Passa Paulo. Passa se vai chegar. Passa. Viro dominou. Tocou com o Paulo. José. José. Jogou com o número 23 do Flavinho. Flavinho vai pra dentro. Fez o cruzamento. Tocou pra trás. Número 21. Tocou. Perdeu a bola. Perdeu o passe. Perdeu o passe. Lá vem o Neizinho. Autor do golaço do jogo. Reinaldo. Dominou. Reginaldo. Vai pra finta. Vai pra dentro. Tocou aqui na ponta esquerda. Neizinho. Fez a falta aqui o Neizinho. Vai tomar o cartão. Tomou o cartão amarelo. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Vai o Bote. Reginaldo. Tocou com Bahia. Jogou lá na ponta esquerda. Número 10 o Fábio. Bahia. Biro. Bateu. Fraquinho, fraquinho. O goleiro sombra. Defendeu. Segue 4 a 1. Bote. O jogo tá um pouquinho. Baleu. 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 Baldo. Focou Fábio. Fábio. Ae. Opa. Levou ali. Safanão. Falta ali. Perigosa para o time. Do Bote. que vende por 4 a 1. Reclamando o Flavinho ali, foi falta para o time do Bute, o Frizzão Sombra está tentando ali, o goleirão Sombra está tentando armar barreira, 33 minutos, deu mais 2 minutos de jogo, vamos ver o que vai dar ali, quem está na bola ali é o número 15, você fala que foi craque, craque foi esse garoto aqui, aqui jogou muita bola, Reginaldo, Reginaldo,